Tá deitado, fingindo que tá dormindo pra eu. Por quê, amor? Sem nem vergonha de cascatar, velho. Hein, responda pro pessoal. Oi? Oi, tua venta. Eu tava no último sono. Sei. Tá querendo fazer o quê? Por que que tu tá deitado aí? Fala a verdade. Ai, conta pro pessoal. Eu tô com sono. Fala a verdade, rapaz. Oi? Fala a verdade. Verdade. Verdade, tua venta. Vai fazer o que agora, ó? Porque eu vou fazer uma estética. Quieta, hein? Fazer uma estética nas sobrancelhas. Vou fazer um labilau. É, labilau. Vou fazer um lembrilau. Hoje ele vai fazer algo que ele ama, que é tirar a sobrancelha na linha. Olha a cara de animação dele, ó. Porque vai tirar na linha. Vai tirar na linha. Então é isso, gente. Acompanhei pra vocês verem o antes e o depois. Vem o antes e o depois. E esse bico. Agora deu. Vou tirar a foto. Não é bom? Hora da velha. Tá preparado já? Preparou? Não. Preparou os nervos? Que nervo? Preparou teus nervos? Vai tirar os cabelos do nariz também, pô? Só depois. Tá agrada? Ai, doido. Ai, doido. Passar essa linha aí dói demais, gente. Ai, doido. Eu quero fazer o acabamento, meu filho. Essa sobrancelha agradece pelo acabamento. Negócio não quiser, rapaz. Não pode. Desculpa. Fica com o rosto reto, pelo amor de Deus. Vamos lá. Um lado já tá pronto, galera. Já dá de ver a diferença. Esse aqui já tá pronto. Falta agora esse outro aqui, né? E aí, amor? Tá dando muito? Ainda tem os acabamentos pra fazer, né? Tá de boa. O problema é quando for passar o... O arame. Vou passar o fio aí pra virar isso aqui. Vai tirar pra fazer os acabamentos, né? Eu não faço na gilete, gente, porque a gilete é engrossa. Então eu faço na linha que ela arranca o fio da raiz. Então fica aí no vídeo. Essa parte que, amor, mais ama... Uhum. Não fica exigindo, não. Senão eu vou acabar pegando o cabelo. Ai, amor. Dói demais. Não giro. Não tá até na França, não. Senão eu não consigo ver. Vai ficar pelo pra trás. Dói demais. É só da venta aí, a reclama, né? Tem dica, amor, isso aqui, pessoal. Aí não presta, não. Não presta sim, amor. Para de engraça, amor. Natan, tu virou mulher e tá fazendo isso. E aí, Malu? Tem umas pessoas que digam. Sério? Pessoal que essa moe é que faz com você. Tá doido demais. Tem um cagado na roupa. Ai, meu Deus. A França faz nem chora, amor. Se o cabelo não tem remerda pronta, vem na hora. Vem prontinho na hora. Ai, puta. É uma graça. Esse foi o resultado, pessoal, da sobrancelha do Natan, né? Ficou bem certinho. Ficou bem top, topzera. E tamo junto. Continuindo o vídeo, né, amor? Continuindo o vídeo aí, que tem mais coisa aí. Galera, tô aqui pra mais um vídeo de receita. O vídeo de hoje é uma receita fácil, com poucos ingredientes, que eu tenho certeza que vocês têm em casa. Quando chegar aquela visitinha e você quer fazer aqui de café diferenciado, então, essa é a receita. Vocês vão precisar de duas xícaras de açúcar e um pacotinho de café solúvio, que pode ser de qualquer marca. E uma xícara de água quente. Vocês vão colocar na batedeira de vocês o açúcar, o café solúvio. Vou mexer bem, pra poder se misturar. Tem que misturar bem mesmo, pra não ficar açúcar por um lado e café solúvio pro outro. E rende bastante porções, gente. É uma delícia também. Bom, misturado. Eu vou pegar aqui a água quente, uma xícara, tá? E vou colocar aqui dentro também. Coloquei aqui dentro. Vou dar aquela misturadinha também, que é pra poder, né, tá agregando. Misturei. Misturei. Agora é só colocar pra bater. Se a batedeira de vocês não for dessas planetárias, vocês vão ter que estar girando juntamente com a mão a sua tigela, tá? Mas no meu caso aqui não. Então, 10 minutinhos e já já eu volto. Pronto. Quanto esse minuto foi aí mesmo? 10 minutos de batendo. 10 minutos de batedeira. Lembrando que se você não tiver a batedeira planetária, você vai ter que ficar girando. Tá aprendendo com eu, não foi essa receita, amor? Tá ótimo, nunca apresento com você. Olha aqui tudo. Vou deixar aqui pra vocês verem. Olha que perfeição é esse café. Ó. Sério, gente. É perfeito. É perfeito. Você foi pensar que vai ficar muito doce, porque colocou bastante açúcar, mas não fica muito doce. É perfeito. Vai tomar todinho. Nós vamos tomar. Nós. Então vou aqui colocar, né? Aqui vai colocar o tanto que você achar. Você gosta. Vou fazer primeiro do Natan. Pra ele experimentar o café cremoso. Nossa senhora. Nossa senhora. Eu tô colocando nesse período que eu fiquei aí, sabe gente, do 10 minutos, né? Vou fazer um leitinho quente. E aí, coloquei agora o meu leite. Vou mexer. Olha a cremosidade desse café. Sério. Perfeito. Ó. Que delícia. Tô com a boca aí no dia de ar. É só de olhar, sério. Bom. Daí a câmera. Vou mostrar se eu tô tomando. Vai lá. Nossa senhora. Nó. Delícia. E aí, o que que você achou? Tem gosto de café. Nó. Meu Deus. Olha o que que ele diz. Bom, viu? É bom. Isso tá aprovado. Passando em casa aí, viu? Não é passar vergonha não, né, amor? Não. É só comer. Junto com o café. Então, galera. É aí. O vídeo é esse. A receita foi essa. Olha o tanto que rende também, né? Olha o tamanho da minha tigela da batedeira. Então, faça. Depois que estiver pronta aqui, vocês podem estar pegando uma vasilha e armazenando dentro da geladeira. Que não tem problema nenhum. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da receita. É super fácil e rápido e prático. Vai deixando o like e se inscrevendo aí no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe para todas as pessoas estarem nos assistindo. Galera, ó. Hoje é o dia do teste aqui, né? Começando mais um vídeo aí. Hoje é o dia do teste aqui. Primeiro teste na motoca aqui, ó. E olha a animação dela. Está na animação. Está na animação, viu? Desce na animação. Nossa senhora. Nossa senhora. Muito? Muito na moto. Ah, agora eu não. Vamos ver. Ela não queria sair mais eu naquele dia? Não. Não queria sair mais eu naquele dia? Outro que é. Ah, e eu vou na garota. Agora lascou-se. Não, não. Não, não. Está vendo? Não, não. E como é que... É uma outra. Só que tu que sabe desse trem aí da gambiarra agora. Ah, eu vou ir lá. Ah, eu vou ir lá. Ah, eu vou ir lá. Não, não. Ah, eu vou ir lá. Ah, eu vou virar. Filma aí, viu? Essa ela está passando. Eu vou filmar. Não é aqui. Ah, ah, eu vou ir lá. Eu tenho que ir atrás Vim Só se eu tiver a perna de canguru Para chegar aí atrás, correndo Vai dar um rolé aí Dá um rolé aí, só rolé sozinho Vai menina Aí já sai caralho Ah, loirona Sabandá É profissa, menino O que a galega não desenrola? O que a galega não desenrola? Não mostra não O que a galega não desenrola? Não mostra não Não mostra o que? Não Sabe por que está bonito e cheiroso? É não A galega desenrolou Vai para a lagoa Só não deixar apagar Só deixar apagar Ela não pega não Só cheira álcool Parece que bebe a cachaça Bebe a cachaça Se a moto é álcool Menino, filma lá Bota em tudo Bota em tudo Que ela não vem ainda Já vem lá, galera Já vem lá Vamos ver se ela desenrola Olha a ovelha para não atropelar Olha aí Dá para ir nos esquemas? Dá para ir nos esquemas? As ideias da Tica Mandando tu ir nos esquemas Dá para ir nos esquemas a moto? Tá vendo? Nem queria mais o recandinho E aí, que tal a moto? Imagina, ela apagando o meio do povo Que tal a moto? É boa Ela é desaforada demais Corre É doido, é Qualquer coisinha Ela rasgou que ela está pulando lá em cima Quer ir para tu ver? Quer ir? Deu milho Quer ir? Tem que andar na moto Quer ir? Quer ir para tu ver? Vocês não conseguem parar ela Lembra daquele dia? Vocês já tem que conseguir parar ela Lembra daquele dia? Tem que ela tem a mão pesada A mão de por cima da grande É que ela tem que saber pisar Eu tenho que saber virar no pé não Pronto galera Vocês viram ela dando a volta aí Não, e a marcha é ruim também para passar Meu pé não é grande não, né? Aí eu tenho que botar o pé lá assim Para poder passar Você já vira ela dando a volta aí? Não dá para ir para pique não? É, boa ideia Não dá para ir para o pé lá Não dá para ir para lá É isso, né? O vídeo é esse Inscreve no canal aí Deixa o like aí Tá? Continua no vídeo aí Ou até o próximo vídeo Não sabe Não sei lá Seus primeiros Esse é a última E agora?